Música Quando eu cheguei não tinha nada Só a mão à frente e a mão à trás E a minha tabiça me trouxe até o que eu estou Na altura toda a gente me dizia Não queiras mais que o que tens Mas eu acho que há raiacinha mais riúda Que a pessoa me conhece um clarkin Trabalhei e me trabalhei Desde que me judei, até que me judei Para ter um gato lá a criter Antes da vida de mim E o chão de sério Vim para aqui a pé E agora a pena estar em lá E a pena estar em lá E se eu quiser Vim para aqui a pé E agora tenham um gato lá Ainda bem eu não estou a ouvir, já nem me lembro bem aonde foi uma bela bacolona de quem por acaso tem gostado. Quando ela assim, sem mais nem menos, teve uma crise de ciumeira e eu parei a abrir a porta e disse, filha, vai lá lá, filha. Eu só sei que não me importei, desde que a deixei, assim fiquei, mas eu tenho cá, filha lá, filha desta vida. Se já me quiser, vim para aqui a pé, e agora tenho cá de lá. Se já me quiser, vim para aqui a pé, e agora tenho cá de lá. Já te vim ao carro e o respeito, só me faltava um trigo, tanto fiz bom lugar no município e ganhei sem dificuldades. E agora gosto de passear pelo meio do povo e acenar às multidões. Quando eu cheguei não tinha nada e agora sou de onde vi. E faço lei e faço o bem, não é nem é que eu critiquei, mas eu tenho cá de lá, filha desta vida. Se já me quiser, vim para aqui a pé, e agora tenho cá de lá. Se já me quiser, vim para aqui a pé, e agora tenho cá de lá. Amém. Amém. Amém.